Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 2 de julho celebra a igreja a vida desse grande santo, São Bernardino Realino. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na Via Aurélia, a duas milhas de Roma, no cemitério de Damaso, os santos Processo e Martiniano, mártires. Data da morte incerta Comemoração dos santos mártires liberato, abade, bonifácio, diácono, servo e rústico, subdiáconos, rogato e sétimo, monges, e máximo, uma criança, que, em Cartago, durante a perseguição dos vândalos, no tempo do rei ariano Nerico, foram submetidos a cruéis suplícios por terem confessado a fé católica e defenderem a unicidade do baptismo. Finalmente flagelados com golpes de remos na cabeça enquanto eram pregados nos lenhos em que iam ser queimados, consumaram o curso do seu admirável combate. Recebendo do Senhor a coroa do martírio. Morte no ano 484. Em Tours, na Nêustria, na atual França, Santa Monegundes, consagrada a Deus, que, deixando a pátria e os pais, se dedicou totalmente à oração. Morte no ano 557. Em Winchester, na Inglaterra, São Suitino, bispo, que foi insigne pela sua austeridade e amor dos pobres e construiu muitas igrejas, que visitava sempre caminhando a pé. Morte no ano 862. Em Cese, no Lácio, região da Itália, São Lídano, abade fundador do mosteiro deste lugar, que com os seus monges procurou sanear as terras circunstantes, para os livrar da infestação palúdica. Morte no ano 1118. Em Vionife, perto de Avinhão, na França, o passamento do Beato Pedro de Luxemburgo, bispo de Metis, sempre dedicado à penitência e à oração. Morte no ano 1387. Em Fabriano, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, a comemoração dos Beatos João e Pedro Becchetti, presbíteros da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, Unidos mais pela forma de vida que pelos vínculos de sangue. Morte entre os anos 1420-1421. Em Liège, na Bélgica, a Beata Eugênia Joubert, virgem da Congregação da Sagrada Família do Sagrado Coração, que dedicou a sua vida a ensinar a doutrina cristã aos pequeninos, atingida pela tuberculose, seguiu com amor a Cristo paciente. Morte no ano 1904. Vida de história de São Bernardino Realino. O político que se tornou santo. Por origens. Bernardino nasceu na ilha de Capri, Nápoles, em 1 de dezembro ao ano 1530. Era filho de uma família rica e nobre, a família Realino. Na infância, recebeu formação cristã tradicional. Quando jovem, destacou-se pela inteligência. Seus pais o enviaram para estudar na famosa Academia de Modena e, mais tarde, para a não menos famosa Universidade de Bolonha. Lá, ele se formou em direito civil e eclesiástico, além de filosofia e medicina. Político. Aos 25 anos, o brilhante Bernardino ingressou na carreira da administração, por indicação de um cardeal amigo de sua família e governador da cidade de Milão. A partir desse momento, sua carreira decolou e ele passou a ocupar cargos importantes da administração e da política em vários lugares. Em 10 anos, ele foi prefeito da cidade italiana de Felizano de Monferrato, depois, advogado fiscal na famosa Alexandria, prefeito da cidade de Cassini, prefeito de outra cidade chamada Castel Leone e, por fim, foi nomeado auditor e lugar-tenente da grande cidade de Nápoles. Nesse tempo, ele nunca deixou de ajudar os pobres. Um toque da Virgem Maria A carreira política de Bernardino ia de vento em Popa quando, em 1564, ele caiu gravemente doente. No leito, procurou novamente a oração. Certo dia, teve a visão da Virgem Maria com o menino Jesus no colo e ficou curado. O fato causou uma profunda mudança no coração de Bernardino. Ele percebeu que Deus estava lhe dando uma segunda chance e que tinha uma missão muito mais importante para cumprir neste mundo. Por isso, procurou um sacerdote jesuíta, que o acolheu e se tornou seu diretor espiritual. Vida religiosa Aos 35 anos Bernardino ingressou na vida religiosa e foi ordenado sacerdote jesuíta. Como padre, intensificou o trabalho que já realizava junto aos pobres e tornou-se um grande evangelizador. Manifestou-se nele o dom da cura e dom extraordinário do conselho. Por isso, passou a ser procurado por todos, desde os príncipes, as autoridades religiosas e o povo em geral. Todos buscavam seu conselho iluminado. O Palapauro V e alguns reis escreveram a ele pedindo orientação. Padroeiro em vida No ano 1574, o padre Bernardino foi enviado à cidade de Lexi para fundar ali um colégio da Ordem dos Jesuítas. Lá, ele exerceu seu ministério sacerdotal por 42 anos. A sua atuação nesta comunidade foi tão marcante, que, quando adoeceu e estava prestes a falecer, o conselho municipal se reuniu à sua volta para pedir que ele aceitasse ser o padroeiro da cidade e intercedesse a Deus por ela. De viva voz, São Bernardino aceitou. Trata-se do único fato desse tipo registrado na tradição católica. Morte São Bernardino faleceu quanto tinha 86 anos. Era o dia 2 de julho do ano 1616. Desde então, passou a ser o padroeiro de Lexi mesmo antes de ter sido canonizado. Sua beatificação aconteceu 1 metro 1895 e a canonização em 1947. Mais tarde, ele se tornou também o padroeiro da cidade de Capri. Porremos São Bernardino Realino Rogai por nós.